Você tem que assistir The Last Kingdom. Começa sim esse vídeo. Ah, Udred! Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso de comentários sobre temporadas e séries que a gente ama, admira, enaltece e recomenda pra vocês. Tenho que falar uma coisa antes de começar esse vídeo, Clins. O verão está chegando. O verão está chegando? Eu estou sentindo um calor chegar aqui que eu já não estou suportando. Ah, entendi. Quero ir pra Inglaterra. Queremos ir para a Bebeburg. Ó, pra galera que é apaixonada por Game of Thrones, Vikings, Reign, Outlander, sabe essa vibe? Sei. The Last Kingdom. É. Assista também. É. Você precisa incluir no seu catálogo de vida The Last Kingdom. Ambientando a galera no tempo e espaço, o que é The Last Kingdom, Panda Mendes? Sabe quando você assistiu Vikings? Ahn. Que eles se juntaram pra invadir a Inglaterra? Sim. The Last Kingdom é a visão da Inglaterra. Sim. Eu estou sendo invadida por Vikings. Mas vem da onde, The Last Kingdom? De onde brota essa história? A história brota dos livros de Bernard Cornel. Maravilhoso. As crônicas saxônicas. Sim. E é fidedigna. Fidedigna. É insuportável assistir uma série em que panda já leu os livros. Eu só preciso declarar isso aqui publicamente, porque senão eu consigo sobreviver esse vídeo. É porque eu pareço a minha mãe lendo a revista Ti Ti Ti, que dá spoiler da novela. O tempo todo. Tipo, um minuto antes de acontecer alguma coisa, ele fala. Você pergunta. Não pergunta. Tipo, ah, o que vai acontecer com essa aí? Mas eu te testei algumas vezes. Mas aí não tem texto. E falhou em todas as vezes. Falhou em todas as vezes. Bom, resumidamente, história de Uthred, filho de Uthred, que é filho de Uthred, que é filho do também Uthred, de Bebemburg. Isso. Toda uma linhagem de Uthreds é a Uthredsão. Entendeu? Ele viu o pai morrer em suas mãos. O Uthred, ele é criado pelo Ragna, que é um viking. Isso. Ragna são o Uthred, mas ele é Uthred, de Bebemburg também. Então ele é meio saxão e meio viking. No que isso vai dar? Ele é seu saxão e foi criado por daneses. Só que quando ele tá no meio de pessoas da Inglaterra, ele parece um viking. Quando ele tá no meio dos vikings, ele parece uma pessoa da Inglaterra. E a série conseguiu descrever isso visualmente de uma forma perfeita. Agora sim, é uma adaptação muito legal de conquista, tem guerras, tem paredes de escudas, que a gente tanto ama, tem pegação, Uthred pega muitas pessoas. E Uthred é uma ator bonita, né? Uthred é gato, Uthred é gato, Uthred fica sem camisa várias vezes. Vou abrir meu coração. Primeira temporada. Se você não assistiu, assista. Você não curtiu muito. Não curtiu. Eu tive fé. Sim. Porque eu queria muito e dar certo. É verdade. E aí eu assisti, não curti, mas continuei botando fé. É verdade. Segunda temporada teve investimento da Netflix. Sim. E aí eu fiquei muito chateado com a série. Sim. Porque o marketing foi desesperado. Douramente ruim. Essa é a frase que você quer dizer. Muito ruim. Porque não chegou no meu ouvido. Ah sim, porque não ligaram pro Panda. Não. Aí foi ruim o marketing. Eu estou em fã clube do livro, eu estou em fã clube da parada, todas as páginas. Panda, deixa eu reclamar de Panda. Panda é aquele fã chato que acha que ele tem que estar sabendo de tudo. Ah, mas eu vou atrás da informação e não chegou em mim. Ah, entendi. Não chegou. Tudo bem. Mas não vamos aqui pra reclamar. Chegou na Netflix. E aí eu fiquei feliz de novo. Você gostou? Porque melhorou absurdamente. Sim. É assim, tudo que eu queria na minha vida, a série me entregou. É verdade. É bem legal. Dá um upgrade muito incrível de atuação dos personagens. De figurino, a própria roupa de batalha, tanto os escudos quanto as espadas e as armaduras de fato são melhoradas. Pra guerra, é muito incrível. Tem magia nessa segunda temporada, tem umas coisas bem diferentonas e bem na vibe assim de Vikings, sabe? Você lembra o tempo inteiro da galera de Vikings? É muito incrível. Pros fãs de livros de Bernard Cornwell, obviamente não é 100%. Temos que falar aqui que a galera que é fã do livro, que fica comparando o tempo todo, dizendo, ih, mas não foi muito desse jeito, ih, poderia ser melhor, então. Essa galera não vê, sabe? Não vai conseguir ver perfeição. Mas você tem que ver que o negócio foi feito para ser o mais próximo possível em termos de adaptação. Exatamente. E funcionou, gente. Muito bem, né? Cara, assim, sinceramente. Curtiu. Muito. Muito. É isso que importa, gente. É isso que importa. Incrível. Incrível como é parecido. Mas faz um resumão aí pra galera entender como que é a história de The Last Kingdom, pra galera que nunca assistiu. Sem spoiler, hein, Panda? Então, é a história de um cara que ele nasceu pra ser um nobre. Udrid. É, e aí ele perde as terras dele pro tio dele. Sim. E aí ele começa a tentar ser um guerreiro nessa época. Um guerreiro que tem direitos, que tem títulos, que tem tudo, tem possibilidades. Sim. Ele nasceu pra ser o nobre da... o Earl lá da Nortumbria. Mas só que ele não pode exercer porque foi roubado o lugar dele lá. Exatamente. Usurparam as terras de Udrid. Só que quem cruza os caminhos de Udrid são pessoas da mais alta estirpe da Inglaterra saxônica. Estamos falando do rei Alfredo. O grande. Taurino maravilhoso. Beijo pra Alfredo. Mais um líder inglês taurino que a gente enaltece. E é incrível porque, assim, é aquela sorte revés, né? Ele tem tolerância. Ele tem tolerância. Nasceu no mesmo dia da Cris. Sim. E a Alfredo. Aí a gente chama de curiosidade que as pessoas se rasgam, né? É porque a Cris, ela assiste e fala assim, nossa... Eu concordo com tudo que esse cara tá falando. Que foi procurado. Que é o signo dele? 23 de verdade. Alfredo existiu na vida real, tá? Eu não tô falando de signos de um personagem fictício, não. Não. Pelo amor de Deus. Alfredo existiu na história da Inglaterra. Exatamente. E aí a história é do Udrid tentando voltar pra sua terra. Deve embora. Sendo um líder de um exército absurdo. Fazendo as coisas acontecerem. Fazendo a história acontecer. E assim, ele não larga os seus princípios. Ele não abandona a sua religião. Ele é muito fiel. A sua fé a ele mesmo. Exatamente. É muito legal. E o destino é o quê? O destino é inexorável. Ah, o destino é tudo, de acordo com a série. Mas o destino é inexorável. Então, na verdade, no pôster da série tá escrito que a fé é tudo. Não. Ou o contrário. Acho que a fé é tudo e o destino é inexorável. O destino é tudo e a fé é inexorável. Ah, é isso daí. Tá escrito. O destino é tudo e a fé é inexorável. E aí, no livro, é o destino é inexorável. Então, fica aí o questionamento, né? Do que a gente vai acreditar, então. A gente tá falando que o destino é inexorável. E é isso mesmo. Bom, os personagens são todos maravilhosos. Tem aquela dualidade incrível de Inglaterra versus vikings. Que gera as melhores intrigas, tretas e batalhas que você poderia ver na face da Terra. Temos todos os deuses do lado dos vikings e Deus Jesus Cristo mesmo aqui do lado da Inglaterra. Sozinho mesmo, tentando defender aquele território ali. Tá difícil pra ele? Tá, gente. Rola um Thor do outro lado, entendeu? Rola um Loki. Eu ia falar Flock. A pessoa que confunde tudo. Rola um Loki lá do outro lado, zoando todo mundo. Rola também. Rola uma Valhalla. Foco. Você quer morrer? Você morre com honra, Brasil. E o legal é assim, a gente vê em vikings, os vikings como pessoas brabas. É, sim. E eles continuam sendo bravos. Continuam. Só que agora é amorzinho. Só que eles são humanos, né? O que a gente... Por exemplo, todos os vikings na série Vikings são brabos e menos o Ragnar. Sim. Que é bravo pra caramba, mas ele é humano. Prostinho. Nessa série a gente vê os vikings... Vai ter gente me matando. É, vai. Calma, eu amo o Ragnar, gente. Mas eu prefiro o rolo. Nessa... Olha aí. Eu prefiro o Bjorg. Eu prefiro a Laguerta. A Laguerta. Tá bom. Fechamos na Laguerta. Segue. Segue o baile. Ah, Laguerta. Mas aí, o que que acontece? O... Em... Vikings. The Last Kingdom. The Last Kingdom. Os vikings, eles são seres humanos. São. Que do lado inglês, eles são vistos como pessoas demoníacas. É, eles são os inimigos, né? Só que quando você conhece... É. E é por isso que o Woodard não abandona a parada. É. É uma galera fofa, gente. É uma galera com uma cultura muito rica, cara. Muito. Amo parede de escudos. Eu acho que em algum momento da minha vida, em outras vidas, eu fui viking e eu gritava parede de escudos. Quando eu era um homem guerreiro e tinha voz forte. Porque a minha voz agora jamais gritaria parede de escudos. Retorna para aquele gritando parede de escudos, né? Eu não tenho condição, gente. Um trechozinho. Minha voz é horrorosa. Enfim. Vamos seguir o baile. A história é muito incrível, né? Galera que ama, então, a história de mitivais. Cara, é muito incrível. Não tem muito o que dizer além de muito incrível. É uma série completa. Porque tem amor. É. Tem batalha. Tem muita treta. Tem muita intriga. E tem Alfredo. Maravilhoso. Sendo o rei mais sensato. Entendeu? Você trai Alfredo? Morreu pra Alfredo. É. Ele só vai precisar de você de novo se realmente for muito necessário. E ele passar mal por precisar de uma pessoa que ele não gosta. Ele fica magoado. Porque Alfredo é leal. O Alfredo lida com pessoas que fazem juramentos a ele. Se as pessoas quebram seus juramentos, elas não merecem o respeito de Alfredo. Eu concordo com o Alfredo. Em gênero, número e grau. Um juramento é uma lei. Deve ser seguido. Entendeu? É o que tá escrito. Tá correto. A não ser que seu destino seja quebrar o juramento. Ah, gente. O destino é inexorável. Mas a relação de Alfredo e de Utrade é uma coisa muito incrível de se conhecer. Padre Bioca. Aquele padre fofo que parece o Dunga de Branca de Neve e os Sete Mães. Parece o Dunga. Parece o Dobby. Parece o Dobby. Padre Bioca. Que eu carinhosamente chamo de Biboca. É maravilhoso. Melhor personagem. E aí a gente tem o retorno nessa segunda temporada dos irmãos de criação de Utrade. Maravilhosos. E é muito legal. Ragnão Jovem. Você vê a história fazer um ciclo e fechar com o início da história realmente. E agora eu posso dizer que agora que eu vi esse ciclo se fechando, eu tô curiosa pra saber o que vem pela frente, sabe? Eu não tenho ideia do que vem. Panda tem. Não vai me contar. A gente acredita nisso. Mas o fato é que você tem que assistir The Last Kingdom. De verdade. É uma série incrível. E a tendência é que ela fique cada vez melhor porque a audiência tá aumentando. e eu preciso de você nisso pra ajudar a gente a aumentar a audiência do The Last Kingdom. Por favor. Tem na Netflix, gente. Tem na Netflix. Facinho. Tá facinho. Para. Vai. Aguenta a primeira temporada que a segunda é muito bonita. É. É muito incrível. O que você mais gostou? Então, o que eu mais gostei foi do Utrade se transformando em uma pessoa heroína. É. É muito incrível. O olhar dele. Ele é esperto. Ele é astuto, sabe? É. Ele tá prestando atenção em todo mundo. No jeito de falar. É. No jeito de lidar. E ele tá fazendo política sem deixar de ser um guerreiro. É verdade. Caraca. O que eu mais gostei na segunda temporada foi o arco de novos vikings que chegam na história. O Utrade vive muito ali no meio dos saxões. No meio da corte do Alfredo. Tudo. Então, ele é muito meio que funcionário daquilo ali. Tudo que tá acontecendo. Só que no meio dos vikings ele é tipo Utrade. Entendeu? O guerreiro mais temido. Porque ele matou fulano, ciclano, nananã. Então, é muito legal. Ele tem um diálogo diferente. A galera é mais bruta. E aí, quando você chega lá e é tipo Fulano. Bate nele. E é um cara de 3 metros de altura. Bizarro. Que chega e dá um soco. Enfim. Eu amo essa treta barbária. Acho incrível. Foi o que eu mais curti. E o que você menos curtiu? Não tem. Eu tenho. Eu sou dessas. Eu tenho porque eu li o livro e eu sou crítico. Eu não tenho nada a reclamar. Como pessoa que não leu o livro, eu achei incrível. Não é nem uma crítica ao que eu li no livro. Mas, eu achei um pouco desnecessário os dinamarqueses todos usarem uma roupa vermelha. Para determinar o que é dinamarquês. Para ficar visual quem é o inimigo e quem não é. Mas, então. Você está lidando com um canal que é o History Channel. Eles são muito apegados à perfeição da história mesmo. Então, talvez tenha a ver com isso, sabe? Eu achei um pouco desnecessário marcar quem é dinamarquês. Entendi. Pelo escudo já dá para saber quem é. Ah, mas não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? É, mas tipo... Muita gente que se confunde. Na primeira temporada não tinha isso. Ai, entendi. E dava para ver quem não era, sabe? Entendi. Faz sentido. Mas, eu também entendo que faça sentido marcar para a galera que não conhece tanto assim, a fundo, essa história, né? Sabe o que é marcar bem? Ah. Levanta uma cabeça de bode, olha quem é dinamarquês, e do outro lado levanta uma cruz. Pronto. Acabou. Acabou. É isso. É isso. Não pode botar uma roupa só, não, né? Não. A gente levanta uma cabeça de bode. Não é time de futebol. Ah, tá tudo bem. Eu achei lindo. É, não atrapalha em nada. Gente, tá tudo ótimo em The Last Kingdom, que continue. Vida longa e próspera The Last Kingdom. É o que eu desejo. Eu, particularmente, dou cinco coxinhas para a segunda temporada de The Last Kingdom, porque ela me atraiu 100% do início ao fim. Ah, é? Porque é apaixonada. A série. A série. Não foi o Utrecht, não. Também. Lindo. Muito gato esse Utrecht, maravilhoso. Que a barba dele tá linda. O cabelo dele, nossa, tá lindo. Mas tem que tá mais babudo pra terceira temporada, hein? É, eu postei até uma foto lá no Instagram falando de Utrecht, filho de Utrecht, filho de Utrecht. Tem que ficar mais brabo, porque... O cabelo dele tá maneiro. Tá cortadinho, sabe? Não quero ver essa cara de menino, não. Tá bem gato ele. Tá ficando com a mesma gata. Então eu gosto da espada dele. Pô, bafo de serpente. Pô, bafo de serpente, perro de vente, pô. Tem o negócio de Jurassic Park na ponta. Um ambar. Negócio de Jurassic Park, não é? É o negócio de Jurassic Park. Pedra da família do cara. É o negócio que anos depois o cara lá nos Estados Unidos encontra e faz o assalto. Eu vou te falar, uma curiosidade de leitor. Eu não imaginava dessa forma. Eu imaginava uma pedra, tipo, pequena, sabe? Não, meu filho. Mas é um negócio, tipo... Ele anda com aquela pedra laranja aqui, assim, gigante. Não dá pra saber quem é o cara de longe. Ilumina. Ilumina. É com mágica. Assista The Last Kingdom. Vá na Netflix esse final de semana. Maratone primeira e segunda temporada que você não vai se arrepender. Aproveita você aí que tá com saudade, que quer assistir a segunda parte da quinta temporada de Vikings a partir de 28 de novembro e já faz esse esquenta consumindo outro conteúdo da história, entendeu? É complemento maravilhoso. Fica a dica pra você. Exato. Comenta aqui embaixo se você já assiste The Last Kingdom e quantas coxinhas você dá pra série que eu tô curiosa pra saber e se você lê os livros como panda. E também fica cheio de mimimi na hora de assistir a série. Me conta aí embaixo nos comentários. A gente podia fazer um clubinho... Mimimi. No que 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 mimimi. Vamos fazer o clubinho. Dô cinco coxinhas. Ninguém perguntou, né? Eu dou cinco coxinhas. Aí. Mas era óbvio. Pessoa encerrando o vídeo nem me perguntam. Mas era óbvio. É. Ah, tá. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma